Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, depois nós fizemos nossa base P azul, né? Hoje nós vamos fazer um sabão líquido amaciante com essa base, tá? E mais uma base para sabonete, que eu fiz várias, né? Eu vou usar essa aqui, La Flore, tá? Não tem essa base que eu fiz aqui? A base para sabonete líquido? Eu fiz do mesmo jeito, tá? Porém, mudei só o sabonete. Esse aqui, ó, aqui tem dois rotos, porque eu fiz com dois sabonetes, dobrei a receita, tá? Vou deixar o link desse aqui na descrição do vídeo para vocês, para vocês verem como é que faz, tá? É o mesmo jeito, só mudei o sabonete. Fiz esse aqui também do Francis, tá tudo aqui no potinho. E fiz esse aqui também da Johnson, usei dois sabonetes, né? Então é tudo base para sabonete, foi feito do mesmo jeito. E fiz aqui o Protex também, tá? Ó, tá vendo? Tudo base, ó, tudo on chantilly. Conforme eu fiz esse febo, fiz esses aqui também, tá bom? Então, a receitinha, o nosso amigo Masuari passou, que ele fez sabão líquido amaciante. Ele usou a base, né? Como foi que eu sei que eu ia vir com receitinhas com essa base azul IP. Vou deixar o link na descrição do vídeo também. E ele usou a base do sabonete La Flore de lavanda. Então eu vou seguir conforme ele fez, tá? Então aqui é muito simples. Para cada 500ml de água, é uma colher de sopa da base, pia azul, e uma colher de sopa do sabonete, da base sabonete. Eu já fiz aqui um litro, ó. Tá aqui. Já tem quatro dias que tá aqui e não separou, gente. Está espumando demais. Só que rendeu mais de um litro, só que o outro eu já usei. Então vamos lá. Para um litro de água, você vai colocar uma colher, duas colheres bem cheias de sopa da base do sabonete azul. E uma colher... Uma não, aqui vai ser duas no caso. Olha como que fica, tá vendo, gente? Igual o chantilly, ó. Uma colher. Ó, duas colheres. Só que isso aqui eu peguei o mix no dia seguinte e botei aqui dentro e bati. Eu fiz assim, tá? Aqui você faz o seguinte, você pode misturar com a colher. Ou então... Gente, tá muito cheiroso isso aqui. Ou então você bate no modificador, tá? No modo pulsar. Ou então você bate o mix aqui dentro, ó. Só que vai fazer uma espuminha, né? Aí tem que esperar baixar a espuma. E 20 ml de álcool, tá? Para cada 500 ml de sabão, bota 20 ml de álcool. Como eu vou usar o álcool etanol... Ah não, eu tenho o álcool 70 aqui. Então eu vou usar esse álcool 70. Vou pegar só o copinho aqui de medida, tá? Esse meu copinho aqui é de 20 ml. Então eu vou colocar dois dele. Ó, um... Porque eu tô fazendo duas receitas, né? 40 ml de álcool. O álcool vai ajudar a conservar, tá? Vai ajudar a clarear bem as roupas, limpar bem as roupas, desinfetar também. E não vai deixar babento também o nosso sabão. Apesar que não ia ficar babento não, porque colocamos creme de cabelo, né? Tanto na base azul, IP, de sabão, quanto na base do sabonete. Agora eu vou dar uma batidinha aqui só para dissolver ele aqui rapidinho. Só no modo pulsar e já vou. E vamos lá. Apesar de cabelo, né? Apesar de cabelo, né? E entornei. Acabei derramando, fazendo um caca aqui. Não tem problema, não. Prontinho. Aqui agora, gente, vocês vão deixar ele abaixar essa espuma, tá? Olha só que lindo, gente. Olha que maravilha. Ó. Então com a base, tipo assim, ah... Se você não quiser fazer muita quantidade, quer fazer pouquinho, você faz assim, conforme eu estou fazendo aqui, entendeu? Porque aí você não acumula tanto sabão, né? Tem gente que não tem espaço para armazenar. Mas você estando com a base pronta, você vai lá, ah, meu sabonete acabou. Você vai lá e faz na hora, rapidinho. Entendeu? Então assim, eu acho muito mais prático. Quer fazer um sabonete líquido também? Mesma coisa são essas bases de sabonete líquido. Tá aqui guardadinha, né? Aqui eu vou deixar ele tampadinho aqui agora até amanhã. Só para baixar essa espuma e amanhã eu volto com vocês para a gente ver como que vai estar o nosso sabonete líquido amaciante. E a base para sabonete fica armazenada no pote, né? De creme de cabelo. Vocês podem fazer várias bases para sabonete e depois só fazer sabonete líquido que já tem também no canal, tá? Então volto com vocês amanhã, tá? Beijo. Bom, pessoal, voltamos aqui um dia seguinte para ver como ficou o nosso sabonete, assim, ó. Feito com as bases de sabonete e a nossa base IPA azul. Vou deixar o link tanto da base IPA azul quanto da base febre para sabonete líquido que esse daqui eu fiz a mesma coisa, do mesmo jeito, tá? Como eu falei com vocês. E deixamos de um dia para o outro, né? Vamos ver que a espuma baixou um pouco. Não muito, baixou um pouquinho. Vamos retirar essa espuma aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar até aqui nessa tampa aqui. Ó. E vamos ver a consistência do sabonete, do sabão como ficou. Lembrando que isso aqui, cuidado. Olha, tá cheiroso, gente. Nossa, como isso aqui tá cheiroso. Meu Deus. Tá muito cheiroso, ó. Olha o perfume. Imagina isso aqui na roupa. Vamos ver que fica cheiroso. Tá muito cheiroso. E agora vamos ver, ó. E ele, gente, não separou. Tá grossinho. Assim, não tá ralo, ó. Tá vendo? Ó. E não tá babento. Ó. Mas tá um sabão que você vai usar pra lavar suas roupas, tá? Eu vou fazer um teste, né? Tem uma blusa da minha filha. Que não pode ser lavada na máquina e no tanquinho. Então, eu vou botar lá no tanque ou na bacia. Eu vou fazer o teste pra vocês, tá? Ó. Maravilhoso. Agora eu vou engarrafar nessa garrafa aqui. Igual essa daqui. Esse aqui foi o que eu fiz, né? Que eu falei com vocês. Só que esse meu aqui ficou mais ralo. E esse aqui, essa garrafa aqui é de um litro. Então, eu vou pôr nela também. E vou tá fazendo um teste pra vocês. Ó. Olha aqui. Que maravilha, ó. Tá vendo? Eu acho que vai dar mais de um litro. Com certeza vai dar mais de um litro. O que sobrar, eu vou tá fazendo um teste. Pra vocês. Mas tá na consistência boa. O importante é que ele não tá babento, né? Isso é o que importa. Ó. Vou botar bem cheinha essa garrafa. E tá espumando. Vocês tão vendo, ó. Viu? E tá muito, muito, muito cheiroso. Muito. Ó. Sobrou esse pouquinho aqui. Tá? E aqui está o nosso sabãozinho. Sabão amaciante, ó. O meu tá mais grosso. Tá vendo? Esse aqui. O daqui que eu fiz, ficou azul. Porque eu fiz com outra base de sabonete. Foi o Febo, né? E botei, acho que pouca quantidade. Ficou mais ralo. Mas tá do mesmo jeito e não se parou. Agora, com esse aqui que eu fiz, usando a base de sabonete de lafrole, né? De lavanda. Ficou bem melhor, tá? Vou pegar esse restinho e botar numa garrafinha pequena. Pra levar lá pra casa e fazer o teste pra vocês, tá? Eu vou fazer o teste agora, ó. Ele já tá aqui. Você vê que ele não separou. Ó. Tá perfeito. Esse aqui é o sujo do chão. Tá perfeito. Tá fazendo os seis dias que nós fizemos ele, tá? Aí, o que sobrou, eu botei aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que eu vou botar aqui. Tem uma blusa da minha filha que não pode lavar na máquina. Ó. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Só um pouquinho, ó. Ó o pouquinho que eu coloquei. Vou botar mais. Não fez espuma, né? Na verdade, é um sabão maciante. Agora tá. Agora tá fazendo espuma. Vou deixar essa blusa da minha filha aqui de molho. Porque ela não pode ser lavada na máquina. E nem no tempinho. Por causa disso aqui, ó. Esse negocinho aqui, tá vendo? Aí eu vou deixar aqui de molho. Tá cheiroso. Tá? Vou deixar aqui de molho que eu vou lavar. Vou botar até o restinho aqui. Tem outra blusa pra botar aqui também. Deixar aqui. E aqui eu tenho o tanquinho. Tá com umas roupas aqui dentro. E vou colocar um pouco dele. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu colocar um pouco dele aqui. Vou botar pra rodar. Aí você vê se vai fazer espuma na água, tá? Botei água agora. Não tem espuma nenhuma. Ó. Vou colocar um pouco dele. Ele não tá gabento, ó. Tá vendo? Tem bastante roupa aqui. A máquina não tá mal e do meio. Ó. E é o tanquinho que eu usei. Eu tô imaginando um copinho de requeijão. Tá vendo? E tá espumando, ó. Tá espumando, ó. Tá direitinho. Tá fazendo espuma. Tá? Então é isso aí. O teste foi feito. Tá? Um beijo no próximo a todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. Aqui as toalhinhas de banho. As toalhas de banho das bebês. Paninho de botar pra elas no chão pra secar. E as roupas que eu lavei, ó. Tudo limpinho. Ó. Então tudo macia. Tudo limpinho. Lava muito bem esse sabão maciante que fizemos, ó. Perfeito. Tudo limpinho, macio e cheiroso. Gente, você não tem noção do perfume que tá. E a maciez tá na roupa também, ó. Tudo muito bem limpinho. Perfeito. Perfeito. Amei, 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 amei. Amei o resultado. Perfeito. Gostei muito desse sabão amaciante que fizemos. Gostei muito mesmo. Além de lavar bem, amacia a roupa. Deixa tudo perfumadinho, cheirosinho. Gostei demais. Isso aí. Gostei. Gostei.